Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Tudo bem por aí? Hoje nós vamos falar sobre o que você deve estudar para começar a sua carreira como consultor de alimentos. Eu tenho visto aqui no meu Instagram que a grande maioria dos meus seguidores estão iniciando na consultoria. Tenho vários seguidores que já atuam, que já tem seus clientes, já tem o seu trabalho bem solidificado aí na sua região, né? Já tem pessoas trabalhando também com a pessoa que me segue aqui. Mas também tem muita gente que está começando, que conheceu a consultoria agora, que entendeu que a consultoria é uma oportunidade, que é uma área que deve focar, que é uma área em crescimento, que é uma área que abre muitas portas e está buscando estudar mais sobre a consultoria, está buscando entender mais sobre esse universo para poder focar a carreira e crescer, alavancar e ser um profissional reconhecido e valorizado. Quero que todo mundo busca, quero que todo mundo deseja quando se forma, não é verdade? Ninguém faz uma faculdade de 4, 5 anos para depois falar assim, ah, qualquer emprego que servir está bom, né? Ah, se eu trabalhar na área, beleza. Se eu não trabalhar na área, também beleza. Todo mundo que se forma, né? Independente de você ter se formado agora ou já ter se formado há alguns anos, busca isso, né? Deseja trabalhar na área que se formou e deseja ser reconhecido, ser valorizado, né? Deseja, de fato, viver da profissão, viver o melhor da profissão que escolheu, né? Também todo mundo que tem um diploma hoje sabe o quanto que se sacrificou, quantas coisas renunciou, quantas coisas abriu mão, quantas horas estudou, quantas vezes chorou em cima de um resumo de uma matéria porque não estava entendendo. Todo mundo sabe também quanto investiu para ter o diploma, né? E deseja ter o retorno de tudo isso. Então, a consultoria é uma área que está proporcionando isso aos profissionais da área de alimentos, né? Muitos profissionais estão migrando para a consultoria porque têm entendido que é uma área de oportunidade, de crescimento e uma área muito valorizada. Então, se você também, né, está buscando tudo isso para a sua carreira, a consultoria é um caminho aí para você. Tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Gi, Deise, Jane, Cássia, Ri, Oliveira, Gracie, Rosiane, Carlinha, MSR Barros, Kel. Eu sou uma delas, estou iniciando agora. Que legal, feliz de saber. Sandra, Melo, Letícia, Adriele, Luísa, né? Luísa, Nutri. E vai ficar salvo aqui no meu IGTV, tá? Sandra Toledo, Paloma, Valentina, Salma. Uma ótima quarta-feira para vocês, gente. Deus abençoe vocês aí nesse dia. Muitas oportunidades possam surgir. Um bom trabalho para todo mundo e um bom almoço, tá? Então, vamos falar sobre o que o consultor ou o profissional da área de alimentos deve estudar para ser um consultor, né? A gente ouve falar, pelo menos eu ouvi, eu não sei você, você pode colocar aqui no chat para mim. A gente muitas vezes, geralmente, ouve falar da consultoria na faculdade de uma forma, quando ouve, né? De uma forma meio vaga, meio superficial, né? A faculdade geralmente não se aprofunda muito na área da consultoria. Isso aconteceu com você? Você ouviu vagamente na faculdade ou nem ouviu, né? Porque muita gente também me fala que nunca ouviu falar de consultoria na faculdade. Mas, enfim. Quando a faculdade fala de consultoria, ela fala de uma forma meio vaga, superficial. E aí, a gente sabe que existe essa possibilidade, então, mas a gente não sabe como colocar isso em prática, né? A gente não sabe... Aí, ó. Nem ouvi. Pois é. A gente não sabe como colocar isso em prática, a gente não sabe qual que é o passo a passo, a gente não sabe nada sobre esse assunto. A gente fica meio perdido. Ah, a consultoria é uma área que eu posso atuar, mas o que é a consultoria, né? Como que ela funciona? O que eu faço sendo um consultor, né? Quais são as minhas ferramentas de trabalho? Qual método eu devo seguir? Então, acaba que o profissional sai da faculdade se sentindo despreparado. E, na real, gente, a faculdade, ela é a nossa base pra nossa atuação. É ela que nos dá o nosso título profissional. Mas quem não saiu da faculdade, mesmo tendo estudado tantos anos, achando que não sabia nada, né? Quando a gente vai pro mercado, quando a gente vai pro mundo real, né? Quando a gente vai viver da nossa profissão, a gente percebe o quanto que a gente ainda tem que se capacitar, o quanto que a gente ainda tem que estudar, o quanto que a gente tem que viver, né, aquilo pra gente se sentir seguro, se sentir pronto, de fato. Porque só com a bagagem da faculdade, apesar de ser muito conteúdo e muita informação que a gente recebe, a gente não se sente seguro ainda pra fazer o que a gente tem que fazer, né? Mas, enfim. E aí a gente tem que se capacitar a continuar estudando. Com a consultoria, a gente não é diferente, né? Se a faculdade não nos deu bagagem suficiente pra sermos consultores, nós vamos ter que estudar mais sobre isso, entender mais sobre esse universo, nós vamos ter que buscar essa capacitação. Pra que a gente possa, então, começar a trabalhar com isso. E o que eu devo estudar, né? Quais assuntos? O que é importante um consultor de alimentos saber? Primeiro ponto, eu vou dar aqui alguns direcionamentos pra vocês, tá? Se você quiser anotar, eu acho importante, porque se você tá buscando focar na carreira de consultor, são assuntos que eu hoje sei, lá quando eu comecei não sabia, mas hoje eu sei que são importantes pro consultor saber pra trazer domínio e pra trazer essa segurança, mas trazer domínio e te trazer bagagem pra você começar, dar seus primeiros passos, tá? Primeira coisa que você tem que estudar é legislação. Bom dia, Letícia. Seja bem-vinda. Legislação você precisa estudar, tá? Por quê? Porque a legislação é base de todas as adequações que você vai fazer, A legislação é base de todas as orientações que você vai dar, tá? Como consultora ali na cozinha, pra equipe, para liderança. Então, se eu quero mudar algo na cozinha, eu vou mudar de acordo com a legislação. Se eu quero orientar o colaborador em relação a um processo, a um preparo, ao armazenamento, ao recebimento, eu vou fazer isso baseado na legislação, né? Porque a legislação vai trazer pra esse colaborador. A minha orientação baseada na legislação vai trazer pra esse colaborador a consciência e a responsabilidade que ele tem que ter em relação à atividade que ele está executando. Pra que ele possa garantir a segurança daquele alimento e proteger o consumidor de qualquer risco de doenças alimentares, tá? Então, a base da minha orientação, do meu trabalho, da minha supervisão, do meu direcionamento, do que eu vou trazer de melhoria pro estabelecimento do cliente, será a legislação. Qual a legislação que eu tenho que estudar, Mayara? A RDC 216 de 2004, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas pra serviços de alimentação e legislações estaduais e municipais, se na sua região tiver, tá? A RDC 216 é uma legislação federal e aí você tem que verificar se na sua cidade ou se no seu estado tem legislações específicas que você deve aprender, estudar e seguir aí também. Mayara, como que eu sei se tem uma legislação aqui na minha região ou não? Você tem que entrar em contato com a vigilância sanitária da sua cidade pra saber quais leis eles seguem aí. Se eles falarem, a gente segue a RDC 216, ok? Então, é isso que faz basear. Ou eles podem falar assim, ó, a gente segue a RDC 216, mas a gente também segue a portaria XYZ aqui da nossa cidade. Então, você vai seguir essa portaria também, tá? Por que eu tenho que seguir o que a vigilância da cidade segue? Porque o meu cliente tem que estar preparado pro que o fiscal vai cobrar dele, né? Então, o estabelecimento dele, a equipe dele, os processos dele devem estar preparados de acordo com a legislação que ele será cobrado, tá? Então, tendo essa informação da vigilância, eu sei quais as legislações que eu vou implementar na rotina, nos processos, na estrutura do estabelecimento dele, tá? Mas, além disso, Mayara, o que mais que eu tenho que estudar pra ser um consultor de alimentos? Além da legislação que vai te trazer, então, a bagagem das boas práticas, né? Porque a legislação, ela tem essa questão das boas práticas. Você precisa estudar vendas. Sim, vendas, Mayara, mas você é consultora, não você é uma vendedora. Mas, entender de vendas vai fazer você entender como que você divulga o seu trabalho, como que você se apresenta pro cliente, como que você oferece os seus serviços, porque você só é consultora depois que você fecha o contrato e entra na cozinha do cliente. Enquanto você não tá dentro da cozinha do seu cliente, você está fechando contratos e oferecendo os seus serviços, né? Então, você precisa entender de técnicas de vendas, entender como que você oferece o serviço, como que você divulga o seu trabalho pra que você possa fechar, então, o contrato e ir pra dentro da cozinha do cliente e começar, então, a ser a consultora dele. Mas, antes disso, é importante que você entenda sobre vendas, sobre o mercado, que você entenda sobre como esse fechamento de contrato acontece. É importante que você estude o mercado de alimentação fora do lar também. Por quê, Mayara? Porque eu preciso entender quais são as dificuldades dos meus clientes, quais são as novidades do setor, se ele está crescendo, quais são as previsões, como que a tecnologia influencia a cozinha do meu cliente, quais são as previsões de crescimento. Eu tenho que estudar o mercado, eu tenho que entender como que funciona o mercado de alimentação fora do lar. Como que funciona, qual que é a dinâmica, né? Como que ele, como que o meu cliente, que é o dono do estabelecimento, enxerga esse mercado e quais são as preocupações dele em relação a esse mercado. Nosso cliente tem preocupação com concorrência, com as vendas dele, com o lucro dele, com ter mais clientes, atrair mais clientes e fidelizar clientes. Essas são as principais preocupações do dono de um restaurante, uma lanchonete e padaria. E como que ele, entendendo o mercado, ele consegue melhorar o negócio dele? Entendendo o que o cliente está buscando, entendendo quais são as novidades, entendendo quem é o público dele, né? O que o cliente dele consome, qual que é o poder aquisitivo do público dele, de acordo com a região que ele está, de acordo com o tipo de estabelecimento que ele tem. Então, isso é que ele é o mercado, entender como que essa roda gira e como que a consultoria entra dentro dessa roda e contribui para ela girar mais rápido, né? Porque a consultoria, ela traz melhorias que fazem com que o estabelecimento cresça, se destaque, tenha mais lucro, menos prejuízo, uma equipe treinada, uma equipe produtiva. Então, nós temos diferentes formas de ajudar o cliente a crescer nesse mercado, né? Você também precisa estudar redes sociais, né? É algo importante para você estudar. Por quê? Porque é como você vai divulgar o seu trabalho, você vai usar as redes sociais como uma vitrine, para você poder mostrar o que você faz, quais são os serviços que você oferece, quais são as soluções que você tem, quais dicas que você pode dar para o seu cliente. É uma forma do cliente conhecer, se interessar pelo seu trabalho. Então, entender de redes sociais é super importante para que você possa usar essa ferramenta que é tão poderosa para acelerar o seu crescimento profissional, para você ser uma autoridade na sua região, para você ser um profissional conhecido através da sua rede. Então, além de estudar a legislação, além de estudar vendas, estudar mercado, é super importante que você tenha domínio das redes sociais também, porque hoje é uma ferramenta muito necessária para o seu crescimento profissional, para a sua divulgação, para que as pessoas entendam o seu trabalho e queiram de verdade a solução que você oferece, queiram de verdade esse seu serviço, que queiram você como a consultora deles. Então, são áreas que a gente precisa estudar. Quando você estiver estudando o mercado, possivelmente você vai conhecer os diferentes tipos de estabelecimentos que existem, restaurantes, alojoneses, padarias, mercados, açougues, food trucks, eventos, shoppings, enfim, você vai conhecer o mercado como um todo. É super importante que você estude o mercado dessa maneira. E aí, dentro de todos esses tipos de estabelecimentos, você vai entender quais deles mais te atraem, quais deles você tem interesse em focar. De repente, você quer começar por padarias. O que você sabe sobre padarias? Então, estudar sobre as padarias também é algo importante. Então, estudar o nicho que você quer focar é importante também. Então, vamos supor, Maiara, eu quero começar com lanchonetes, tá? O que eu sei sobre lanchonetes? Como as lanchonetes funcionam? Quais são os produtos que as lanchonetes vendem? Qual é o público de uma lanchonete, né? Quais tipos de lanchonetes existem, né? Então, conhecer sobre as lanchonetes vai te fazer entender mais o seu cliente, os processos que ele tem, o público que ele atende, o tipo de alimento que ele manipula, pra você saber quais soluções que você vai oferecer que mais vai ajudar esse tipo de cliente. Então, tô dando algumas estratégias aqui de estudos pra vocês, pra que vocês não percam tempo estudando coisas que não vão fazer sentido e não vão te ajudar em nada. E foque em estudar aquilo que de verdade você vai entender, vai aplicar e vai te trazer retorno, tá? Tem sobre tudo isso na comunidade? A comunidade, gente, ela é um portal de assinatura que a gente vai atualizando toda semana, tá? Então, assim, tem assuntos que já tem, assuntos que vão ser adicionados, tá? A comunidade é um portal de estudos. Pra quem tá buscando entender sobre consultoria e aprender sobre consultoria e se atualizar sobre consultoria, a comunidade é um portal que você tem que tá, sabe? Você tem Netflix na sua casa? Ah, eu tenho. Você tem a Disney? Ah, eu tenho. Tudo isso é entretenimento. O que você tem investido desses streamings aí pra te ajudar a crescer profissionalmente? Se você não tem ainda nenhuma assinatura, né, que além de te entreter, te faça crescer, a comunidade é um caminho, tá? Então, ela é um portal que tem tudo sobre consultoria, assim, no sentido de conhecimento, informação, dados, estratégias, tem muita coisa lá pra te desenvolver, tá? Pra quem tá começando na consultoria e deseja fazer um curso, né, porque a comunidade é um portal de assinatura. Mas, olha, eu quero fazer um curso de consultoria. Eu quero aprender do zero ao avançado tudo. Eu quero aprender como definir meu cliente, como definir meus serviços, eu quero aprender como estruturar meu negócio, eu quero aprender como abordar clientes, como fechar contratos, eu quero aprender como que eu precifico os meus serviços, como que eu faço uma proposta, como que eu faço um contrato, como eu apresento isso pro cliente, como que eu realizo a consultoria passo a passo, como que eu treino a equipe, como que eu faço documentações, como que eu... Se você quer entender tudo isso, aí eu indigo pra você, Maiane, a imersão, tá? A nossa imersão em consultoria de alimentos, que é um curso completo de consultoria, que vai te preparar do zero, não sem nada de consultoria pra ser um consultor reconhecido e valorizado na sua região. Então, você vai entrar sabendo nada e vai sair pronto pra fazer suas consultorias, conquistar seus clientes, fechar seus contratos. Além de a gente ensinar boas práticas à imersão, a gente ensina mais 10 serviços diferentes e a gente ensina sobre a consultoria em mais de 20 tipos de estabelecimentos diferentes. Então, você vai entender como que... Quais são as principais necessidades do seu cliente que tem um açougue, as principais necessidades do seu cliente que tem um supermercado, que tem uma doceria, que tem uma pizzaria, que tem uma churrascaria. Então, na imersão, a gente fala tudo isso, tá? São mais de 200 aulas na imersão. É isso mesmo. O pessoal chegando... Na prática é diferente, gente. Sempre vai ser, né? Porque os nossos conhecimentos, os nossos estudos, eles nos preparam pra prática. Então, quando eu tô lá na prática, qual a informação que eu vou buscar na minha cabeça? Aquilo que eu estudei. Então, se eu chego numa cozinha que tá suja, que tá desorganizada, como que eu vou fazer com que ela fique limpa e organizada? Através do que eu estudei da legislação, que eu sei da legislação. Então, minha cabeça vai buscar essa informação e eu vou saber como fazer. Agora, se eu nem estudei a legislação, eu não tenho esse recurso aqui. Eu não tenho esse conhecimento. E aí, eu não consigo, na prática, trazer essa mudança. Então, o conhecimento, ele vem antes, pra que quando eu estiver na situação em que eu precise desse conhecimento, ele tá aqui. E aí, eu vou usar ele pra resolver aquele problema, tá? Então, estudem, se capacitem, busquem conhecimentos na área da consultoria, se é uma área que você quer focar, tá? Aqui no consultório de alimentos, nós temos a imersão, que é um curso completo. Nós temos a comunidade, que é um portal de assinatura. Nós temos também alguns outros cursos de temas específicos. E nós temos o livro também, como fazer a consultoria em serviço de alimentação, que é uma ferramenta que você leva nas suas consultorias e te ajuda aí a realizar a consultoria na prática lá dentro da cozinha, tá? E eu quero...